Imigrant Song Imigrant Song foi composta durante uma turnê do Led Zeppelin pela Islândia. Inspirada pela paisagem selvagem e a rica mitologia nórdica que cercava o país, a canção foi escrita por Robert Plant e Jimmy Page como uma espécie de tributo ao espírito explorador e guerreiro dos vikings. A música começa com um riff simples, porém poderoso. Page faz uso de uma nota e sua oitava. Essa escolha minimalista faz com que a guitarra assuma um papel percussivo, onde cada batida contribui para a construção da tensão rítmica. E quando Robert Plant entra, sua voz não segue uma linha melódica convencional, mas sim um grito selvagem de guerra. Esse grito primitivo corta o ar como o aço de uma espada e somos levados às vastas e gélidas terras do norte, onde o sol da meia-noite ilumina os guerreiros impávidos em busca por glória e riquezas. Imigrant Song, uma das minhas músicas prediletas do Led Zeppelin. No vídeo de hoje, a gente vai fazer a análise mais profunda já vista em cima dessa música. A gente vai esmiuçar cada pequeno detalhe. Então já pega um café, pega uma pipoca e se prepara que esse vídeo está muito legal e a gente vai analisar esse clássico do Led Zeppelin. Bora lá! Bom, para facilitar a nossa análise, a gente vai dividir a música em segmentos e o primeiro deles é o riff, que dispensa comentários. Bom, e o riff que Jimmy Pace está tocando é um riff super simples. Ele consiste de apenas uma única nota, Fá sustenido. Só que ele pega um desses Fá's e joga uma oitava acima. Legal? E isso dá um caráter muito rítmico ao riff, porque a gente não tem melodia aqui. A gente não tem harmonia. O único elemento que a gente tem é esse caráter de ritmo, né? E isso ainda é acentuado pelo fato que o Jimmy Pace toca esse riff em staccato, né? Ele não deixa as notas suando, ele toca pausando elas, né? Se a gente deixasse tudo suando junto, perderia um pouco esse caráter rítmico, né? Então, inclusive essas bolinhas que você está vendo aqui em cima da partitura, isso significa staccato. É uma orientação a quem está performando a música a tocar as notas de maneira pausada, né? Então, esse riff tem um caráter muito rítmico, ainda mais reforçado pela bateria de John Bohm, que reforça os mesmos assentos que Paige está tocando na guitarra. Então, não tem muito mais do que analisar no riff. A gente não tem harmonia, a gente não tem melodia, a gente tem esse caráter percursivo em cima da nota F sustenido. Mas uma coisa legal de fazer esses vídeos é que eu sempre aprendo algo novo. Eu toco essa música, sei lá, há mais de 20 anos e eu sempre toquei ela errado. E eu ouso dizer que 99,9999% dos guitarristas de todo mundo tocam esse riff errado, vamos dizer assim. Porque eu isolei, eu isolei cada uma das faixas dessa música, escutei elas com muita atenção porque eu queria absorver cada um dos detalhes. E eu reparei que Jimmy Page, em uma única variação, ele não toca um F sustenido, ele toca o Lá, né? Que é a terça menor. Então, numa das variações do riff, ele faz, na verdade, isso. Legal? Não acredite em mim? Escuta aqui a versão isolada. Eu nunca vi nenhuma tablatura, nenhuma partitura na internet que mostra esse Lá. Mas Jimmy Page toca ele. Uma vez que você escuta, não dá pra desescutar. E isso que é legal do Led Zeppelin. 50 anos, mais de 50 anos depois que a música foi lançada, eu ainda consigo descobrir coisas novas. O próximo segmento da música que a gente vai analisar é o icônico Grito de Guerra, de Robert Plante. Uma melodia super simples, de apenas três notas, e ele começa cantando um Fá sustenido. Que é a mesma nota que Jimmy Page tá tocando na guitarra. Daqui ele vai pro Dó sustenido, que é a quinta justa de Fá sustenido. Powercore, até aqui, nada de mais, notas super óbvias. Mas a próxima nota que Robert Plante canta é a nota que dá todo o sabor e toda a característica do grito. Ele canta um Dó natural. E isso aqui é um trítono. E essa escolha de intervalo, ela não é acidental. O trítono é um dos intervalos mais dissonantes. Muita gente já chamou do som do demônio, mas eu já fiz um vídeo aqui mostrando que isso não passa de um grande mito. Mas enfim, ele não deixa de ser um intervalo super dissonante. E essa escolha, ela faz todo sentido quando você quer representar um grito tribal, né? Evocando toda a essência dos Vikings. Aquela coisa primitiva de luta, guerra e glória. Por isso que esse grito, essa melodia cantada por Robert Plante... Ela é tão icônica. E do trítono, ele resolve de novo pra quinta justa. Dando, enfim, uma satisfação aos nossos ouvidos. Legal pra caramba, né? A gente já analisou o riff e o grito de guerra. E com isso, a gente estabeleceu que o centro tonal é fá sustenido. Nós já ouvimos também a quinta, né? Mas, vocês repararam na ausência da terça? Será ela menor ou maior? A ausência da terça da escala nos deixa em suspense. Será que essa música está em fá sustenido maior ou menor? A ausência deliberada dessa nota cria uma ambiguidade tonal que sustenta o mistério da peça. A música é propositalmente vaga nesse aspecto. Mantendo o ouvinte a beira do assento. Sem saber ao certo a direção emocional que a música tomará. Inclusive, se a gente pegar esse riff e colocar em cima dele um acorde maior e depois um acorde menor. Ambos vão funcionar perfeitamente bem. Porém, ambos vão evocar sensações diferentes. Entre o verso e toda aquela ambiguidade se a Samus está em um modo maior ou menor cai por terra. Porque eles introduzem dois acordes que não deixam a menor dúvida que essa música está em fá sustenido menor. O primeiro deles é o mi maior, que é o sétimo grau bemol. É um acorde muito característico da tonalidade menor. Já falei isso diversas vezes aqui no canal. É um acorde que quer resolver de volta para a tônica, para o primeiro grau. Ele não tem aquela resolução tonal do quinto grau dominante. É uma resolução muito mais fraca, mas ela está lá. É um acorde que quer resolver de volta para a tônica. E o outro acorde que eles introduzem é La Maior, que é o relativo que faz o estenido menor. Então, Jimmy Page, Led Zeppelin, que quer que seja, não deixa mais dúvida. Nós estamos em fá sustenido menor. Esse é o tom da música. Depois do verso vem o que você pode chamar de refrão, talvez. Que são três acordes. Lá Maior, Si Maior e Dó Maior. E existem duas perspectivas para analisar essa progressão de acordes. Mas vamos para a partitura, que eu acho que vai ser um pouquinho mais fácil de entender por lá. A primeira perspectiva é interpretar que a música modulou para Lá Maior, o relativo de fá sustenido menor. Nessa perspectiva, o acorde Si Maior é um empréstimo modal de Lá Lídio. E o acorde Dó Maior, um empréstimo modal de Lá Menor. Ou seja, nós temos uma mistura modal. A segunda perspectiva é interpretar que o tom da música permanece fá sustenido menor. E nesse caso, o acorde Si Maior é um empréstimo modal de fá sustenido dórico. E Dó Maior, um empréstimo modal de fá sustenido lócrio. Novamente, mistura modal entre modos paralelos. E é interessante também notar que a melodia cantada por Robert Plant é basicamente a fundamental de cada um desses três acordes. O que reforça a harmonia estabelecida por Jimmy Page. Se você quiser, você pode sim interpretar esses três acordes como eu acabei de explicar, utilizando conceitos de teoria musical europeia que foram estabelecidos lá no século XVIII. Mas cara, não se esqueça que isso aqui é rock. E rock nem sempre vai ser descrito da melhor maneira, utilizando esses conceitos arcaicos e seculares. Eu acho que a maneira mais crua, objetiva e até acurada de você analisar esses três acordes é simplesmente pensar neles como uma progressão ascendente. que vai criando tensão pra enfim ser resolvida. Eu não conheço nenhum dos membros do Led Zeppelin, infelizmente. Mas eu posso praticamente afirmar que eles não pensaram em nada disso de mistura modal, tudo aquilo que eu expliquei na hora que eles chegaram nesses três acordes. Simplesmente eles tocaram, ficaram legal e envolvia perfeitamente o espírito da música. E foi assim que esses acordes surgiram. Agora, qualquer análise dessa sessão seria incompleta se a gente não falasse da linha de baixo de John Paul Jones. Enquanto Jimmy Page está construindo tensão na guitarra, a linha de John Paul Jones é uma montanha russa de emoções. Ele toca a escala maior em cima de cada um desses três acordes. Lá, Si e Dó, né? Ele faz isso aqui, né? Só que ele não toca a escala maior natural. Ele toca a escala maior mixolídia com a sétima bemom. E isso adiciona mais uma camada de interesse, mais uma camada de, vamos dizer assim, tempero, nessa mistura maluca que é essa música incrível. John Paul Jones poderia muito bem tocar a escala maior natural com a sétima maior em cima desses acordes. Ia funcionar perfeitamente bem. Eu não sei por que ele usou a mixolídia. Não sei nem se ele fez isso conscientemente. Mas tem diferença? Sutil. Eu transcrevi essa parte e eu vou deixar o computador tocar para ficar mais claro, né? Para eliminar qualquer tipo de ruído, deixar algo bem robótico, tocando a versão mixolídia e a versão natural. E você me diz se você nota a diferença e qual você prefere mais. Mas tem uma última coisa que eu quero falar acerca da linha de baixo de John Paul Jones. É uma bela de uma sutileza. Mais uma vez, algo que eu nunca teria reparado se eu não tivesse parado para gravar esse vídeo, e prestar atenção em cada detalhe da música. Presta atenção se você consegue notar algo de diferente na linha de John Paul Jones. Provavelmente você não notou nada, né? Acontece que quando ele toca a escala de Si mixolídio, na segunda repetição ele não toca a nota Si como esperado e como ele faz em todas as outras escalas. Ele toca a nota Dó. Então, repare só. Ao invés de tocar o Si, ele toca o Dó. E depois ele faz a escala de Dó mixolídio. E isso poderia muito bem gerar um choque harmônico bem desagradável entre o Dó, que ele está tocando, e o Si da base de Jimmy Page, né? Um acorde de segunda menor, um acorde super, super dissonante. Acontece que esse choque harmônico não existe, porque Jimmy Page, se você reparar e prestar bastante atenção, ele para de tocar bem nesse momento em que John Paul Jones está tocando esse Dó, que a princípio seria um Dó fora do lugar. Mas foi tudo muito bem planejado. Jimmy Page parou de tocar. Fica só o Dó do John Paul Jones. E isso na música chama-se antecipação. Quando você antecipa uma resolução esperada no compasso na frente, você toca um pouquinho antes. Nesse caso, é uma antecipação bem fraca e bem... quase que imperceptível, porque ela é muito rápida. Mas Jimmy Page toca todo esse trecho sem parar. No único momento que ele para é justamente nessa nota, em teoria, fora de harmonia, que o John Paul Jones coloca. E eu achei isso super interessante. Depois do refrão, a música volta para o riff e ela se repete. Mas eu quero falar da transição do refrão de volta para o riff. Como eu falei, a gente está em Lá maior. Aqui a gente vai para Si maior e Dó maior. E a gente cria uma tensão aqui em Dó maior. E essa tensão é resolvida da maneira mais pauleira que você possa imaginar. Ela é resolvida em cima do trítono. Que resolução é essa? Só o Led Zeppelin para fazer esse tipo de coisa mesmo. Uma resolução de Dó dominante seria Fá natural. Jamais trítono. Mas na música eles saem do Dó... Pro trítono. Muito legal. E é por isso que essa música é tão icônica. Esse tipo de coisa a gente não vê todo dia por aí. Depois disso, a música repete toda a sua estrutura. Só tem mais uma última coisa que eu quero abordar. Que é o acorde final de Jimmy Page. No tempo da minha vida inteira, Eu toquei o final da música assim, ó. Tocando um acorde Sol menor. E eu sempre percebi que isso estava parecido, Mas não estava exatamente fiel. Mas para mim estava bom o suficiente até fazer o vídeo de hoje. A verdade é que se você procurar por tablaturas na internet, Você vai encontrar várias respostas diferentes Para esse acorde misterioso de Jimmy Page. Por exemplo... E aí, qual é o acorde certo? Quando questionado sobre ele, Jimmy Page o descreveu como um bloco de acorde Que as pessoas nunca acertam. E ele parecia genuinamente encantado Ao dizer que era um acorde que ninguém consegue decifrar. Quem decifrou o acorde que Jimmy Page está tocando Foi o pessoal da Alfred Music. Isso foi corroborado pelo próprio Jimmy. Jimmy está tocando um Sol menor aqui, Só que de uma maneira nada convencional. Ele usa o dedo 2 para tocar a nota Sol. Com o dedo 1 ele faz a terça menor, Que é o Si bemol. Repete ela uma oitava acima. E toca a nota Ré. Que é a quinta, né? Então isso aqui é um Sol menor. Só que de uma maneira nada convencional. Então, mistério resolvido. O acorde final de Immigrant Song é um Sol menor? Não. Não é. E eu vou explicar o porquê. Apesar do Jimmy Page estar tocando a fundamental, A terça menor e a quinta justa, As três notas que definem o acorde menor, O acorde final de Immigrant Song não é Sol menor, Porque John Paul Jones toca no baixo dele a nota Dó. E isso muda tudo de perspectiva. Bora pra partitura. Como acabamos de ver, Jimmy Page toca as três notas que constituem o acorde Sol menor. A fundamental, A terça menor e a quinta justa. Porém, quando o baixo entra tocando a nota Dó, Esta toma o papel de nota fundamental. E as notas que Page está tocando em sua guitarra, Mudam sua função harmônica. O Sol passa a ser uma quinta justa, O Si bemol, Uma sétima dominante, E o Ré, A nona maior. Portanto, O acorde final e misterioso de Immigrant Song, É um Dó com Nona. Um acorde dominante, Que é claro, Resolve o trítono. E com isso eu deixo a dica final do vídeo, Se você estiver tocando com a sua banda, Toque o Sol menor esquisito de Jimmy Page, E deixe o seu bassista tocar a nota Dó, Mas se você estiver tocando sozinho, Toque um acorde de Dó com Nona, Para emular o efeito de Immigrant Song. Beleza pessoal? Por hoje é tudo, Eu espero que vocês tenham gostado, Da análise mais profunda dessa música, Que vocês vão encontrar na internet. Se você gostou do vídeo, Me faça aquele grande favor de sempre, Dê like, Se inscreva no canal, E compartilhe esse vídeo, Porque isso me ajuda demais. Muito obrigado pela sua audiência, E até a próxima.